para começar mais um react galera aqui quem fala o hakuminho hoje a gente vai reagir ao mhrap tipo luffy one piece com a produção do sidney's cassio mano tomara que não dê direitos autorais né que sempre eu tô tomando direitos autorais infelizmente foi por isso que eu parei de reagir a os rap geek que eu gosto pra caramba eu gosto de anime pra caramba eu gosto né mano de dançar reagir tirar um barato aqui mas vamos ver se não dá b.o. aí eu vou tentar fazer três vídeos do one piece que é o tipo luffy tipo zoro e tipo sanji então sem enrolação bora reagir galera e não se esqueça de se inscrever no canal deixa o like e compartilha que ajuda muito em vamos ver se tá louco da hora tu fez dica o que é o que é o que é E com meus amigos eu vou navegar Minha tua mãe busca desse um pêssego Do gol e marry pra hack Se joga no squad eu tô com meus irmãos Bancas do chápea de paz Rai-tação na pára e minha tripulação Não sei demais, os nomes será forte Tirar inveja do meu holofote Chufando no hype, como é que pode Cheio de tesouro é muito malote Só quero ser milionário, bem-não Rei dos piratas com barco de ouro Muito dinheiro guardado no bowl E as Donald Trumps no tempo todo Oito Bando do chápea de palha Bando do chápea de palha Boa 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 Vamos fazer Boa 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 Mano, esse mega rap é muito zica Saudade, hein? Mano, o bicho é zica demais, velho Vou cantar muito, mano E é fogo, mano, não é fácil não você lembrar todos esses nomes aí, mano Todas as referências Não é fácil, cara, na moral Criar um rap desse aí de anime geek, mano Já é difícil criar um rap normal Agora de anime, mano, é muito difícil, cara Louco Vamos pro próximo, galera Não se esqueça de se inscrever Deixa o like e compartilha Não sai do canal, mano, que tem mais, hein? Fui, vamos! Música 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 A CIDADE NO BRASIL